Agora a gente chegou naquele nó, que é o queridinho, mas que é o assombramento de todo mundo. Qual é? É o festonê, é o nó queridinho. Todo mundo gosta do festonê, porque ele é lindo realmente, eu acho apaixonante esse tipo de nó. Mas ele realmente é trabalhoso, é um nozinho que dá trabalho, que a gente pena pra aprender e a gente custa pra fazer. Muita gente escreve pra mim, Osana, eu faço pro lado direito. Quando eu vou fazer pro lado esquerdo, ai, fica horrível. O que eu faço pra melhorar? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer? Olha, eu fiz aqui uma gambiarra só pra gente poder, pra eu poder te mostrar. Então aqui eu tenho ele já pronto, que eu já trabalhei aqui o festonê. E aqui eu vou começar a fazer, eu comecei a fazer e vou fazer esse mesmo caminho pra você poder perceber a ida e a volta dele. Quando a gente faz o festonê, eu tenho uma linha que eu chamo de linha guia. Esta linha vai guiar todo o trabalho. Então aqui eu fiz a linha guia de outra cor, que é pra poder você perceber a diferença, né, em cima das outras. Essa linha, eu já comecei aqui, é ela quem guia o desenho. Então, eu tô fazendo aqui essa linha inclinada e todas as outras linhas, a linha guia sempre fica por cima de todas as outras. E todas as outras vão laçar a linha guia. Cada linha tem que laçar duas vezes a linha guia pra formar o festonê. Dessa forma, dou uma volta, levo lá, dou outra volta, são duas laçadas e apertei. Aí eu tenho um nó festonê. Novamente, dou uma volta, levei lá no cantinho. Tem que levar encostadinho lá. Dou outra voltinha e são duas laçadinhas pra cada linha, tá? E eu tenho que pegar a linha na sequência, eu não posso pegar uma daqui, depois pegar uma daqui. Não, eu tenho que pegar na sequência que elas estão se apresentando. Então, vamos lá de novo, ó. Uma laçada, levo lá o nozinho, outra laçada e fechei o nozinho. Posso largar essa linha. Mas a linha guia nunca pode sair da minha mão. Esse é um segredo, tá, do festonê. A linha guia não pode sair da sua mão. Bom, e aí você, mais uma vez, uma laçada, duas laçadas e pronto, o nó festonê. Uma laçada. Ui. E duas. E o nó foi dado. Última linha aqui, ó. Uma laçada. E duas. Foi feito a primeira camadinha. Pra eu fazer agora, então, eu estava fazendo da direita pra esquerda. Agora eu quero fazer da esquerda pra direita, porque eu vou fazer esse movimento de volta aqui do zigue-zague, tá? Já fiz aqui, vou fazer a curvinha e vou voltar. Então, o que que acontece com a linha guia? Ela muda de mão. Eu trago ela pra cá, pra outra mão, tá? E aí, da mesma forma, todas as linhas têm que trançar, têm que laçar duas vezes em cima do fio guia. E assim vai, ó. Uma laçada. E aí, eu vou ajudar e chegar ele bem pra pontinha, com a minha unha, pra poder fazer a curvinha. Outra laçada e foi feito o primeiro nozinho aqui. Então, vamos lá de novo. Ó, duas laçadinhas com cada linha que vai... Todas elas vão sobre o fio guia. Todas. Todas as linhas vão laçar duas vezes o fio guia. Duas vezes. Uma, duas. Se eu fizer uma vez só, não vai dar certo. Vai ficar solto. Tá? Olha, quando acontece isso, o que que eu faço? Eu ajudo aqui com a minha mão. Empurro o nozinho pra onde eu quero que ele fique. Às vezes, a linha é um pouquinho mole. E ela não obedece. Então, eu ajudo e empurro ali. E vou... Levando sempre duas laçadas para cada linha. E... É só seguir. Ó. Tá vendo? E você já fez o movimento e você vai levando ele. Depois você traz pra cá, pra cá. E você faz o desenho que você quiser. Música Legenda por Sônia Ruberti